Cátia tem 21 anos, é cega desde a nascença, vive em Salvaterra de Magos, distrito de Santarém, com a avó e mais dois irmãos. Desde há cerca de seis anos que a rotina se repete. Todas as semanas, duas vezes por semana, o seu caminho faz-se até à Associação de Chorinjimquempo, onde pratica esta arte marcial. O Chorinjimquempo vem do país do sol nascente, aparece por volta de 1974, mas rapidamente cresce, graças à filosofia que lhe está inerente e que não entra nas artes marciais comuns. É uma arte marcial que vem do Japão, agora tem outros antecedentes da China, e é uma arte que é inovadora. É inovadora porque as pessoas vivem para ajudar as outras. A importância que nós damos, o nosso pivô, é ajudar pessoas e melhorar o estado das pessoas. O fascínio pelas artes marciais, Katia tem no desde a infância, por causa dos desenhos animados japoneses. É já adolescente que começa a praticar Chorinjimquempo, graças a um amigo que lhe dá a conhecer esta arte marcial. Não vou negar que não houve dificuldades, porque houve, principalmente na visualização dos gestos. É óbvio que eu não consigo visualizar. Tivemos que arranjar diversas técnicas, diversos meios, para que fosse possível eu praticar esta arte. Uma das formas que nós usamos para trabalhar com a Katia é, nas famílias de técnicos que se trabalha com pancadas, nós informamos a Katia através de um som, nós, qualquer um de nós, através de um som. E ela vai, pelo som, reproduzir a técnica que se pretende fazer. Para o mestre, Katia surpreende pela grande vontade. Aprende depressa, mas a falta de visão obriga a trabalhar mais para poder sentir os movimentos e conseguir aperfeiçoá-los. Normalmente eu tento abstrair-me que sou cega, ou seja, eu sei que tenho este problema, mas tento o mais possível ignorar que o tenho, para que os meus dias sejam o mais normais possível. Penso sempre que não existe limitações, ou seja, que tudo é possível, se nós tivermos um pouco de força de vontade, por isso é que eu aqui estou. Em 21 anos, Katia teve de fazer 20 cirurgias aos olhos, entre elas um transplante de córnea, há 8 anos. A saúde ficou muito debilitada por causa das anestesias gerais. Prefere, por isso, não se sujeitar a mais nenhuma. Eu acredito que todas as pessoas que não veem, se calhar, provavelmente o seu maior sonho é ver. É assim, não vou negar que eu gostava de ver, mas se eu não tenho essa possibilidade, eu só tenho que viver com aquilo que tenho. Até há pouco tempo, Katia acreditava que tudo era possível e que não tinha limitações. A percepção que mudou assim que começou a procura de trabalho. A visão faz muita falta em diversas coisas, na mobilidade e principalmente para adquirir um emprego, porque para nós, portadores de eficiência, é muito difícil adquirir um emprego e eu estou a passar por isso. O Dia Mundial da Visão assinala-se esta quinta-feira. Em Portugal, segundo os censos de 2011, 9% da população tem problemas de visão, dos quais quase 28 mil são cegos.